Atenção, senhoras e senhores, com oferecimento de dois acordes, nós iremos de frente para o primeiro lugar de linda e para a esquerda por nos separados de três. Prepare-se do seu corpo. Atenção, um, dois, um, dois, três, de vez! Segura a porta do cara, beijo! 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 Se deixar de ser mulher, é bom, hein? Hoje é todo o que se amém, não quero! Você já dorme, vai ficar sozinha, não tá querendo ficar a mulher! Foi os Joaquim Forever que é um doblação! Segura a porta do cara, beijo! Segura a porta do cara, beijo! Querendo estudar um טוב! Foi tudo esse ano suficiente! Agora, Adimo, eu voulon-tejar no distinto! Rapazes de você, percor Amém! E você é gostoso, então Sábado Cachorzeira Acordou no dia inteiro E de nós, pois de uma assim Quer ver se encarar, quer me conquistar Saio da barra, já tô vacinada Você não me detrata Jura pra esse meu bar Sábado Cachorzeira Acordou no dia inteiro Sábado Cachorzeira Acordou no dia inteiro Sábado Cachorzeira Sábado Cachorzeira Ela mata as nobre do irmão Dilichante vo Podem, podem, podem... Podem, 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 podem... Minha cabra de aspas, sein상 상ção Eu vou subir, brilho num coração A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.